Porque Deus sabe o quão você queria que fosse esses dias na sua vida, esse dia de hoje, você precisa tomar posse daquilo que você já tem orado, só que Deus ele manda falar para você que os próximos dias ele vai te surpreender. Porque aquilo que não aconteceu até o dia de hoje ou durante essa semana, não é, que está aí já se findando, Deus manda dizer para você que ele vai realizar na semana seguinte. Então aguarda o manifestar, o trabalhar de Deus, o sobrenatural de Deus sem se desesperar, porque Deus tem um momento certo para fazer as coisas abaixo do céu. E ele sabe o momento certo de entregar aquilo que você tanto tem pedido em oração e já está chegando por esses dias, viu? Que Deus te abençoe poderosamente, declara aí, eu creio, eu recebo, eu tomo posse, fique firme que Deus vai honrar a sua fé em nome de Jesus. Você crê? Declara aí, eu tomo posse.